Eu sou Alcides da Gama Júnior, deficiente visual cego, bacharel em biblioteconomia pela Universidade Federal do Pará e vou apresentar um artigo cujo título é O acesso ao sistema de informação pérgamo da biblioteca do IFPA Castanhal através do NVDA por um bibliotecário cego. Barreiras e Possibilidade Relato de Pesquisa Os outros autores são Leontina Nascimento, Suzana César e Tânia Chalubi. A pesquisa partiu da necessidade de tornar acessíveis os serviços disponíveis na biblioteca do IFPA Campos Castanhal para as atividades do profissional cego, uma vez que encontrei barreiras no acesso ao sistema de informação pérgamo e o seu retorno quanto à utilização desse sistema através do NVDA deu-se por meio da experiência que narrei ao longo da pesquisa. Os objetivos do nosso trabalho são Analisar a acessibilidade digital no sistema pérgamo da biblioteca Analisando a navegação no sistema através do NVDA Identificar e descrever as barreiras encontradas por meio da navegação E, por fim, sugerir a gerência desse software proposta de adequações para os recursos técnicos acessíveis. Trata-se de uma pesquisa analítica com enfoque qualitativo A qual foi realizada por meio de coletas de dados E, só para lembrar, esta pesquisa é só uma parte do que nós estamos mostrando aqui Mas, ela ainda está em andamento E, como ferramenta de maior domínio Para o meu maior domínio, eu utilizei o NVDA Porque é a ferramenta de maior domínio Para a realização desse trabalho Mas, esta pesquisa, ela ainda encontra-se em andamento Como resultados e discussões Eu vou mostrar para vocês algumas barreiras encontradas Durante a navegação do sistema Vejam Na figura 1, como vocês podem ver aí Existe uma tela inicial Para o acesso ao sistema Onde eu pude realizar o meu login e a senha Para a abertura do sistema Porém, abaixo existe um botão criptografado Desculpem Criptografado Que não me permitiu avançar para outra página Eu entendo que seja por uma falta de acessibilidade E aí eu precisei ter uma intervenção de um profissional da informação videte Já na figura 2, o sistema NVDA Conseguiu realizar a leitura de toda a tela Sem nenhuma dificuldade de manuseio Para realizar o processo de catalogação É necessário se fazer uma consulta Para saber se o acervo existe ou não no sistema Pérgamo Como vocês podem ver Nas figuras 3 e 4 Nas figuras 3 e 4 Existe um resultado de busca Que para eu chegar nesses resultados Eu tive que percorrer Com a tecla Tab Em toda a tela por meio do NVDA Até encontrar esses resultados Isso dificulta bastante a vida do profissional cego É o meu caso E o caso, creio que seja de muitos Então, eu penso que a gerência desse software Ela poderia ter um recurso Pensar num recurso Que fosse mais acessível a esses resultados Sem percorrer toda a tela Toda uma outra informação Para assim não confundir Muitas vezes Aquele profissional Na busca que ele precisa encontrar Com a análise A tela inicial E o módulo catalogação É possível afirmar Que o sistema Pérgamo É navegável Porém Com limitações tecnológicas Que precisam ser Aperfeiçoadas De maneira acessível Aos catalogadores Com deficiência visual Cego E que o mesmo Em conversa com o NVDA Encontre alternativas Que possibilite o manuseio E que permita Aos bibliotecários cegos A realizarem suas atividades profissionais Com autonomia E independência Aqui As nossas referências Utilizadas na pesquisa Muito obrigado E... Vamos lá.